Quer saber como gerenciar suas emoções para enfrentar os desafios do mercado? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Regiano Vandovato, sou escritor e palestrante, especialista em neurovendas e desenvolvimento humano. O nosso objetivo aqui é te ajudar a se tornar referência no que faz para vender mais e ganhar mais dinheiro. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para ser avisado em primeira mão, sempre que tivermos novidade por aqui. Bora comigo? Os desafios que você enfrentará na sua jornada não são poucos. O que você precisa saber é que na prática não existe almoço grátis. Você terá que aprender a lidar com suas emoções para ser reconhecido como referência no que faz. E quando o assunto são emoções, pouca coisa podemos considerar como estáveis. Afinal, é praticamente impossível você dominar as suas emoções, embora esse seja o desejo de muitas pessoas. Por mais equilibrado emocionalmente que você seja, dependendo da força, do estímulo que você recebe, pode ter certeza, você irá sentir. É inevitável. Agora, é inevitável também que quanto mais preparado você estiver, quanto mais resultados você tenha, mais confiante você fica e mais forte emocionalmente você se transforma. Mas uma coisa que ninguém te fala é que o jogo das emoções realmente começa quando você é colocado sob pressão. Enquanto está tudo dando certo, qualquer pessoa é equilibrada emocionalmente. Mas quando os desafios realmente aparecem, poucos conseguem ter equilíbrio emocional. E qual é a diferença entre equilíbrio emocional e inteligência emocional, professor? Bom, vamos lá então. Equilíbrio emocional é a sua capacidade de retornar rapidamente ao seu eixo de força, após você receber um estímulo. Alguns chamam isso também de resiliência. Já a inteligência emocional é a sua capacidade de acessar as suas emoções, no momento certo e na intensidade certa. Faz sentido? Se fizer sentido, já coloque um sim aqui nos comentários. O fato é que nós, seres humanos, nós temos a tendência de olhar as coisas sempre pelo viés negativo. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para nos defender de ameaças. Ou você acredita mesmo que os nossos ancestrais que sobreviveram lá na savana africana, 70, 80 mil anos atrás, foram aqueles que simplesmente ficaram contemplando o pôr do sol embaixo de uma árvore sonhando com um mundo melhor. Corre negada! Não, né? É óbvio que não. Foram aqueles que estavam sempre em estado de alerta. Aqueles que estavam sempre atentos às ameaças de predadores. E quando nós somos colocados sob pressão, nós temos a tendência de reagir de formas diferentes. Porque é nesse momento que a nossa essência normalmente vem à tona. As reações são meio que instintivas. Alguns atacam e outros fogem. Como assim, professor? Me explica um pouco melhor. Calma, eu vou te explicar melhor. Ninguém conta pra você que a maneira como você reage aos seus problemas pode simplesmente estar ligado à sua essência e que não tem nada de errado nisso. Algumas pessoas, quando se sentem ameaçadas de alguma forma, elas possuem a tendência de serem mais agressivas. Elas gostam e se sentem muito bem em ir para o combate. Falam o que pensam na hora, sem enrolação. E procuram, de alguma forma, controlar o ambiente que estão. Já outras pessoas querem apenas paz, sossego. Não gostam de conflitos. Evitam ao máximo magoar as outras pessoas. E ficam ainda mais introspectivas. Olha só um exemplo disso na prática. Certa vez, quando eu tinha 17 anos de idade, um cliente me colocou pra correr da sua propriedade. Era verão do ano de 1997. Fazia dias escaldantes em Chavantina, uma pequena cidade da região oeste de Santa Catarina. Logo após ter me formado em Sido Médio, com apenas 17 anos de idade, eu trabalhava em uma empresa que comercializava suplementos alimentares para a fabricação de rações para suínos. Na região onde eu atendia, existia um produtor conhecido pelo seu perfil de personalidade dominante, pouco amistoso e nada paciente. Na entrada da sua propriedade, ele mantinha uma placa enorme para que todos pudessem ver. E lá naquela placa tinha os dizeres assim, proibido a entrada de vendedores. Vários colegas já haviam me avisado do perigo. Mas como todo jovem, inconsequente, início de carreira, eu adorava o desafio. E devo confessar, na época eu não tinha a mínima noção de perigo. Por várias vezes, eu passava na entrada daquela propriedade e algo parecia me instigar a entrar. Porém, devido a tudo o que eu ouvia falar daquele produtor, dificilmente eu encontrava coragem. O final de mais um mês se aproximava e as metas de vendas, abaixo do ideal, estavam me pressionando. Eu resolvi então cometer uma imprudência. Era final da tarde, quando respirei fundo, criei coragem e entrei na temida propriedade. Ao me aproximar da sede com meu velho Volkswagen Passat 79, eu avistei uma senhora, a qual eu irei chamar aqui pelo nome fictício de Maria. De fisionomia muito simpática e que se encontrava a fazer alguns trabalhos domésticos. Dona Maria era a esposa do temido senhor, o qual eu chamarei também nesse vídeo pelo nome fictício de Antônio. Ao estacionar o meu carro, eu me dirigi até a Dona Maria e perguntei pelo seu esposo. Com um sorriso espontâneo e carismático, ela perguntou o que eu desejava com ele. E eu expliquei pra ela que eu era vendedor e gostaria muito falar com seu esposo sobre alguns produtos. Ela então me olhou com aquela afeição de pena e ainda sorrindo disse que se eu quisesse falar com ele, eu poderia descer até a fábrica de rações, onde ele se encontrava naquele momento. Fiquei muito feliz com a presteza da Dona Maria, aparentemente uma pessoa de perfil paciente, simpática. Enquanto eu me deslocava até a fábrica de rações, impossível não lembrar de todos os colegas que tiveram dificuldade em negociar com o senhor Antônio. Eu ficava repetindo pra mim mesmo, comigo vai ser diferente. Ao me aproximar da fábrica, avisto uma figura singular, de aproximadamente 1,90m de altura, com 120kg de massa, mais ou menos. Sua fisionomia, naquele momento praticamente coberta de pó derivado da fabricação de ração, escondia uma descendência italiana, muito comum naquela região do Brasil. O senhor Antônio estava concentrado, fazendo os seus afazeres, obviamente, né? Por esse motivo, eu fiquei observando à distância o seu trabalho durante alguns minutos, até que ele percebeu a minha presença. Ao me avistar, ele se afastou do barulho das máquinas e se aproximou lentamente. De forma espontânea e inconsciente, eu abri um sorriso e fui logo me apresentando pra ele. O senhor Antônio, de uma forma pragmática e direta, nem sequer respondeu meu cumprimento, e fui logo perguntando o que eu estava fazendo ali. Naquele momento, um frio enorme se deslocou do meu calcanhar até a minha cabeça, passando aqui pela minha espinha cervical. Eu comecei a entender, na prática, o que meus colegas passaram ao tentar vender para aquele homem. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente, parecia uma vara verde. Respirei fundo e, de uma maneira resumida e pouco profissional, óbvio, né? Porque eu estava morendo de medo, descrevi qual era o meu objetivo estar ali. Ele vender produtos para que ele pudesse formular suas rações. Antes mesmo que eu terminasse a minha explanação, ele pegou uma pá, que era o instrumento de trabalho dele, ele segurava essa pá na mão direita. E ele atritou fortemente aquilo contra o chão de cimento, criando fagulhas de fogo e gritando pra eu sair da propriedade dele. Esse movimento foi tão rápido, e a única coisa que eu vi diante dos meus olhos foi uma lista de fogo provocada pelo ferro em atrito com o piso. De uma forma nada gentil, o Sr. Antônio perguntou se eu não sabia ler, pois na placa da entrada da sua propriedade estava bem claro que ele não gostava da presença de vendedores. Disse ainda que, se ele tivesse interesse em comprar algo, ele saberia onde encontrar. Como um passe de mágica, meu corpo se preparou para um grande esforço físico, me tirando de lá numa velocidade tal que poderia ser comparada aos melhores, aos grandes profissionais de atletismo. Até hoje, eu não entendo como que eu consegui subir aquela montanha tão rápido. Ele deve ter falado muito mais coisas, mas a minha pressa em sumir de lá era tanta que eu não vi absolutamente mais nada. Veja que tudo isso que eu descrevi pra você foi olhando o meu dia pelo viés negativo. Pra muita gente, já seria mais do que suficiente pra ficar estressado, nervoso, sumir daquele local, falar que o dia foi uma M, que tudo deu errado. Porém, se a gente for analisar de forma prática, isso representou no máximo 20% a 30% do meu dia. Veja tudo isso por outro lado, o viés positivo. Mesmo com a noradrenalina a mil, eu fiquei imaginando o quanto essa situação seria constrangedora profissionalmente, perante a minha empresa e também os meus colegas. Eu precisava fazer algo. E ao me aproximar do meu carro, avisto a dona Maria sorrindo novamente, possivelmente dessa vez por imaginar o que havia acontecido. Perguntou se o Sr. Antônio não havia conversado comigo. Eu respondi que sim. E disse a ela que ele estava ocupado e que iria demorar cerca de uma hora, uma hora e meia, pra finalizar os seus trabalhos. Mas havia solicitado que eu fosse até o seu encontro e o aguardasse tomando um mate. Pra quem não sabe, mate é um costume tradicionalista muito comum aqui na região sul do Brasil, conhecido também como chimarrão. Aqui eu quero abrir um parênteses pra você, anote aí. Em momentos de crise, somente a criatividade supera o conhecimento. A dona Maria, obviamente, sabia que isso não era verdade. Mas sem perder o seu sorriso paciente, ela falou, sente-se aqui que eu vou providenciar. Enquanto isso, o filho do casal, o qual vou chamar aqui ficticiamente de Marcos, que estava resolvendo negócios aí na cidade, chegou. Ele possuía um perfil de personalidade totalmente diferente do seu pai. Era mais simpático e extrovertido. Eu consegui criar uma conexão rapidamente com ele, antes do Sr. Antônio voltar e perceber que eu ainda estava por aí. Cerca de duas horas depois, o Sr. Antônio finalizou seus trabalhos na fábrica de rações e veio ao nosso encontro. Quando ele me avistou, conversando com seu filho e sua esposa, prontamente questionou de forma ríspida se eu não havia entendido o que ele falou lá na fábrica. Eu respondi que sim, havia entendido cada palavra, mas que o meu objetivo não era, em hipótese alguma, desrespeitá-lo, e sim poder ajudar de alguma forma. A essa altura, o Sr. Antônio já estava um pouco mais calmo, e conseguimos aí criar um clima de respeito. Marcos, o seu filho, interviu ao meu favor, e a partir daquele momento, nós conseguimos estabelecer uma relação amistosa. Naquele dia, eu realizei uma venda para eles no valor simbólico, mas passei por um verdadeiro teste de equilíbrio emocional. Aquela situação inusitada marcou o início de uma grande parceria comercial. Passando o calor da emoção, nós começamos ali a construir um sentimento de amizade muito forte, que permaneceu por anos, e só diminuiu de forma natural quando nós nos afastamos geograficamente. E tudo isso, ou seja, coisas boas acontecendo, foi cerca de 70% do tempo. E o que é melhor, perdurou por anos. Perceba que a maneira como você vê as coisas formam caminhos neurais que te ajudarão a enfrentar os desafios. Isso se chama neuroplasticidade. Se você valorizar demais o viés negativo, você irá sedimentar caminhos neurais negativos, e automaticamente comportamentos negativos, que possivelmente te trarão resultados negativos. Se você quer enfrentar os desafios de frente, você precisa entender qual reação faz parte da sua essência, e qual reação pode estar te prejudicando. E como que eu posso mudar isso na minha mente, professor? Eu vou te ensinar um exercício simples, que pode te ajudar. Anote aí pra não esquecer. Todos os dias, antes de dormir, você irá pegar um papel e uma caneta, e vai listar 5 coisas positivas que aconteceram durante o dia com você. No início, você irá ter a tendência de querer lembrar de coisas extraordinárias, impactantes. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você lembre de coisas simples. Como, por exemplo, um elogio que você recebeu no trabalho, ou mesmo o fato de um cliente ter lembrado de você e lhe mandado uma mensagem. Algo assim, algo desse tipo. Depois de você listar 5 coisas, você irá colocar no lado de cada uma delas o porquê isso é importante pra você. Por exemplo, Recebi um elogio no meu trabalho. Isso é importante porque melhora a minha autoestima e mostra que eu estou no caminho certo. Ou então, Olha, o cliente me mandou uma mensagem esporádica. Isso é importante porque mostra que eu consegui ser lembrado por ele em meio a inúmeros outros fornecedores. Depois de você fazer isso, você irá ler isso em voz alta pra memorizar todos os dias. Você irá perceber que, se fizer isso diariamente, por volta de 60 a 90 dias consecutivos, começará a consolidar caminhos neurais onde terá a tendência de olhar as coisas pelo viés positivo. É claro que esse exercício é simples, mas não é fácil, pois vai exigir de você uma das habilidades mais complexas do desenvolvimento humano, que é a disciplina. Mas o fato é, se você quiser ser considerado referência no que faz, vender mais e ganhar mais dinheiro, de uma maneira ou outra, você terá que desenvolver equilíbrio e inteligência emocional. E aí, o que falamos nesse vídeo faz sentido pra você? Se fizer sentido, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber disso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho pra ser avisado sempre que subir um vídeo novo por aqui. Bora arrebentar? Estamos juntos. Até o topo!